E isso velho, estamos juntos, estamos juntos, viu? E come-so! Senhoras e senhores, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas. Liquid versus nave, é um salve! Muito obrigado pelos três meses, a Team Liquid vem de Green, Steel2K, NaFly, Elixão, Damassi, e ele, o Professor Girafallin, Brasil! E a Natuzin, se ele vem de perfeito, o BumblaSau, o Electronic Bot, e ele, Simpo, eu quero ver, vou deixar as mensagens aí, muita gente com saudades, eu quero ver, Toma, toma, quero ver que vocês vão estar torcendo pro Simpo, hein, cara? Vem a abertura, esse pique é pique do time da Liquid, Dust2 é o time da nave, Inferno sobrou, Overpass, Dust2, Inferno, estamos aí, primeiro mapa do dia, né? Primeiro mapa do dia, toma, toma, já tá melado, Ó, o salve galo doido já, é penalti em cima do Professor, 5x4, o backup tá vindo, a bomba já foi plantada, um salve, Nossa! Fui conhecer a casa, né, levei os senhores pra conhecer a casa do Professor, Aí, pô, o Professor levou nós pra almoçar, não deixou nós pagar, deu almoço de presente, pô, aí depois fomos tomar sorvete, um dia, um dia bom, viu, velho? Olha, o Bot tem que aproveitar esse round, porque esse round é de quebra, né? Se conseguir, ó, opa, que isso? O cara arremessado, né? Arremessado, o Leleque, AC4, AC4, todos os segundos, meu Deus, nossa, se ele... Acabou o round, me berrizamos, ele não sabe, cadê o Professor? Presente, porra! Toma, Marreco! Eu falo, cara, de um lado, o Gold, do outro lado, o Simple, Olha aí, ó, que beleza! Desligar tudo, aí ela tava viajando, mas aí deu tudo certo, deu tudo certo. Três naves, dois Liquid, quem está cheio... Toma! Ah! Você sabe, mano, quando essa mira tá encaixada, você sabe, né? Você viu, tava encaixadinha onde vinha a cabeça, né? Nossa senhora! É, beleza, beleza, uma boa trade, 3x4, vantagem aí é do time da Liquid. Quem tá chegando agora ainda pode apostar, deixa eu ver como é que tá as apostas, ó. Ó, tamo aí, ó, 30% só. Um sal, churrasco de costela, tamo junto, obrigado pelos mil bits. A felicidade do NaFly Steel Elite é contagiante, pois é. Contagiante. A felicidade desses três jogadores aí é... É bonito de se ver, né? Este Steel está lá de AW, 3x3, vai passando, sim. Olê, 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 jogou só o cano nele, ó. Quem era? Professor, no bolso já, né? No bolso, no bolso. Ele ficou até, ó, queima, 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 queima da do professor. Steel, ó, 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 ó. Sem tempo já, mano. E aí, olha, se você quiser... Ah, fiscal de cortada, beleza. Steel falando em cortada, olha o Steel aí, ó. Tá queimando. O perfeito é explotado, ele tem que matar... O que é isso? Ele ainda matou mais um, cara. Mano, ele teve um milésimo de segundo. Ele teve a chance de dar um tiro e conseguiu. Deu um tiro e ainda matou. Calma, um barra presente, mas calma, ó. É agora que você vê... Ó, uma kill do Fallen deu dois pontos para a Liquid. A segunda kill do Fallen, mais um ponto para a Liquid. Então, calma, vamos lembrar que esse um que o Fallen tinha matado foi o que ganhou o round, um x um, faltando um segundo. É o e-mail? Que e-mail? Calma aqui, ó. Caiu o bote. Beleza, Grim. Beleza, Brim. Beleza, Brim não, né? Beleza, Grim. Ah, é, nossa, C4 plantada e já vão guardar. Olha que plante. Como é que ganha sem plantar uma C4 dessa? Eu falei assim, professor, o que me deixa triste é que esse time da Liquid aí, né, esse time que você está ainda, né, poderia ser o melhor time do mundo. Esse cinco aí, cara, esse cinco. E ele falou, pô, gaulão. E olha que é verdade. Olha aí, ó. Olha a zica. Olha a zica como vem. Olha. Olha a zica como vem. Mas, ó, ó a leitura do professor como vem, ó. Ó, ó. Smoke lá, aérea. Já tá, já tá sem jogada pra fazer. Teve que se jogar na água. Teve que matar o perfeito. O elijão, o elijão. Ai, olha o Fallen. Ah, meu Deus. O round acabou. Ó. Nossa. Aqui é impossível. Aqui, aqui é impossível pro NaFly. Aqui. O câmera meio, ó. Nossa. Pegou no tornozelo. O Lelec tomou o HE ali, não sei. Tomou 18 de dano. Um salto com o Aniel. Olha o bote. O bote sempre dando esse prejuízo aí. Na parte da fonte, na parte do parquinho. E ele mata. E ele volta, né, cara? Ele mata e ele volta. E nessa matada e voltada, o Steelie não colou, velho. Custava o Steelie ter colado lá pra descontar aqui o que... Em cima do elij. E recua mais, ó. O Matheus, o Alan Noc, o Victor, o Simple consegue matar o Steelie. É 5x3. No round... Não. Excepção é pro bombear. Já vem a smoke do banco. Smoke. Ó. Vai tirando. O Simple consegue a kill. Mais uma kill do Simple. No bolso. No bolso. Ó. Ó. Vem. 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 Vem que eu atiro. Vem que eu atiro. Toma, Marreco. Toma você também. Ah, correram, né? Correram. Ó lá. Só pro NorthBR, o Luan, o Papai, o DevBuzz, o Felipinho, o Gostizeira, o Cajinhos, o Slevenleib, o Beva, o Drake... Ai. Entrega, Nilb. Vai, vai. Carô, ficou. 4x1. Ô, 8x7 tá ótimo aqui, velho. Ótimo. Ai, deixou o cara também ir, velho. Toma, Marreco. Toma. Não, não toma não. 4x4. Descolou a USP. A P250 é perigosa. A P250 do Simple aí. Ele não faz. Toma, então. No bolso. No bolso. Cara, vocês falam, velho. Vocês falam. Ah, o professor tá velho. Ah, aposenta. Olha aí, cara. No bolso. Ó, ó. Tá, ó. Nossa, ele não foi, mas o cara ficou ceguinho, ceguinho. Ceguinho. Ele não quis. Ele não quis. Ele só humilhou o cara e foi embora. 3x3. C4 vai sendo plantado. Ah, é deles. Vai ser um retake difícil de dar. A gente não tem muita coisa. Caiu o Fallen. É 2x3. Tá difícil. Na fly, Steel. Já foi na fly. Vai cair o Steel. Também não. O Steel mata o Perfecto. 2x1. Tá de olho. Ele não tem kit ainda. Talvez tenha. Talvez não tenha. Ah, ele fez. Se eu comer mais um pouquinho, velho. Se eu comer mais um pouquinho, não dá pra entrar no limpedo. Olha aí, ó. O presente. Calma. 5 agora, né? 4x3. O Fallen conseguiu uma boa. 2x3. Perfecto devolve. Caiu na Fly. Ai, como que esse round tá... O que que que... Ó, ó. Sobra pra ele. Pre-ze-e-e-en-te. Presento. 3 kills pro professor num round. Gank do garotinho. Quer ver o garotinho? Tamo junto, garotinho. Pô, a gente não vai perder esse eco não, né, cara? Porra, mas... É brincadeira, né? Presente, mas calma. Quem que entregou esse round? O professor tá vivo. Ele não foi. Aí. Ah, velho. Ó. Ó. Clica, clica. Prostom fake. Prostom fake. Você joga demais, professor. Demais. Demais, porra. Demais. Você joga demais, cara. É aula. Ó, é o Elígia. Carinha do Elígia. Tá aí. Deveia ter falado só gift, né? Gift. Ó. Aqui. Eu não sei nem se o Fallen tá matando muito ou não. Mas eu preciso falar o quanto, tipo, esse jogo, ele mudou o jogo, velho. Ele mudou. As kills do Fallen, se o Fallen não tivesse feito as kills dos rounds dele, velho, né? Esse jogo aqui, completamente, cara. Tem haters? Não tem. Tem? Nossa. Ele existiu. Não tem. Não tem. Pô, velho. É impossível, cara. Ó, tá dormindo o Grim. Pô, mas esse time aqui, vocês estão de brincadeira, velho. Não tem? Dá um energético aí pros caras. Tem patrocínio de energético, velho. Os caras tá dormindo aí, velho. Porra, aqui o que o Grim tomou e aqui o que o Elite tomou. Beleza, Steve. Você tá ligado. Foi um meme. Não foi. Tá ligado? Não foi. Sabe? Foi algo, cara. Foi algo que podia dar bom, mas não deu. Tá ligado? Eu não acho que foi meme. É foda, velho. Vocês falarem aqui, né? Não foi o que... Não foi o que... Mas eles conseguiram boas vagas pra campeonatos que talvez... Segura, 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 segura na Fly 4x2. O round tá indo bem. Já tem aqui o do Steel e teve aqui o do Elijão, do NaFly. O Steel vai chegando aí, ó, na parte posterior, traseira aí do flanco do inimigo. Ó, opa, tá com o fone, hein? Como é que o bot escutou essa porta abrir? Eu não sei. Da distância que ele tava dado, hein? Perfecto. Beleza, vou atrás de boa. Mais um... Olha... Beleza, Elixi. Mas aí você abre, deixa o fundo tudo aberto, Elixi. Aí vão entrar em tu, cara. Beleza, Steel e... Oh, Steel e... Steel e veio, hein, Steel. Aí você deu. Beleza, 14 a 11, o primeiro mapa. Ó, ó o Grimm. Ó o Grimm. Ó o Grimm. Ai, ai, beleza. Beleza. Beleza, NaFly. 2x, 3x1. Ó aí, já tá, já foi, ó. Já tá abalado. Ó, o Spar. Apreitinha pra ele mesmo. Cobrou o escanteio, vai cabecear. Smoke na Smoke. Opa, o Steel... Beleza, Steel e... Pô, você jogou esse jogo, hein, Steel. Parabéns, cara. Parabéns, Steel. Porra. Aí, ó. Toca aí, cara. Porra. Tô falando, hein. Porra. Agora estamos de CT e o avanço do Elijão pode ser aí... Cortado, cortado. O avanço do Elijão poderia ser aí a arma secreta do time da Liquid. A gente ganhou a overpass bem, né? 16x11 ali, sem muita fofoca, sem muita dificuldade. Começando de TR, fazendo mão TR. De CT também, né? Perdendo os dois pistons, foi 16x11. Boa trocação pra gente. Caiu dois. Mas aí, ó. Ó o Steel, né? A trocação... Ai. É, bombear é deles. C4 plantada. O bomba foi plantado. Estão esperando vir alguém do fundo. Esse alguém não vem. O Grimm já foi melado. Tá só com 15. Caiu agora o 5 na Fly. Caiu todo mundo. 1x0 pro time da nave. 1x0. Esse totemzinho é das antigas, hein. Esse totemzinho é das antigas. Beleza na Fly. Que isso na Fly. Beleza na Fly. Olha. Que isso aí. Ele segurou o fino, hein. Forte, velho. Duas barrinhas, né? Duas barrinhas. Olha o eliche. Normalmente, todo campeonato. Eu acho que... Normalmente não. Todo campeonato. A não ser aqueles que você joga de dentro... Que você transmite de dentro do servidor. No bolso. No bolso. Pode acabar o round já, velho. Ah, a vitória do round já é nossa, velho. Beleza, lixão. Calma. Tá queimando, bicho. Segura. Beleza. Se reposicionou. É um com sete, outro com quatorze, vinte segundos. Olha o Steel só ali, ó. Fotografando. Biquinho, biquinho, biquinho. Volta. Calma. Treze segundos. Vai passando. Nossa senhora. Você foi cortado, professor. Tá perigoso isso daqui, porque... Ó. Não. Beleza. Eles sabem que o Bumbla tá varanda. Ele fez um fake, Tony. Aí ele veio com o corpo aberto. 5x5, tudo igual. Pega a W. Nossa, quase que o lixão morreu. Não sei como tá vindo, mas ainda não tá mais vivo. Quase. Nossa, o que que tá rolando aí, Grim? O que que tá rolando aí, Grim? Nossa, e agora a gente vai tomar esse round. Vai ficar cinco pra gente, seis pra eles. E a gente não vai ter um trocado. Não vai ter nada. Nada. Nossa, já te provaram. Já te beijaram. Que dia, que dia, tá? Mas no último... Ah, no domingo. Eu sei porque foi o jogo da NBA, né? Presente. Olha o Fallen. 4x4. Beleza, lixão. Ó, a gente tem que concentrar aqui pra trazer esses dois pontos agora. Fazer o quê? O que é que tem em Miami? Beleza. Beleza, Fallen. Pô, que rápido, cara. Olha aí, que round bom, hein? Calma. Ai, ai. 1x1. Nossa. Não, velho. Aí virou. Bom bebê, né? Então é... Vai, volta. Pega, despega. Leleque, mata o Na Fly. Na Fly, mata o Leleque. É uma rotação. Beleza, grito. Não, não. Aí o Bumbla já cortou. 2, 3, 11. Já escutou ouvindo pela esquerda. Tem a Smoke. Tá com a MP. Foda-se aí. O Perfecto. Eu não sei qual MP que é. Ai, ele mata... Ah, olha. Mano, o Perfecto não para. Nossa, ele ainda... Porra, tá com a garrafa na mão, cara? O time nessa situação, no mapa, e você com a garrafa na mão. É, os caras estão esperando. O Lucas, o Jacaré Bolado, o Serep. Já caiu o Grim, cara. Mas o Fallen cravou ali no fundo do Simple, né? Se o fundo... Se vacilar ali, o Fallen consegue alguma coisa. O Leleque matou o Shin e aí caiu e foi todo mundo. Só o Fallen que não entrou. Hum... Nossa... Nossa... É humilde aí, né? Vier aí só para mais... Isso aí se chama respeito, viu? Ui, acertou ainda? Nossa... Nossa, o Perfecto matou o 3. Existe. Mata o 5. O Bot vem, o Elix vai. É 3x1, o Elix com 5 de HP. Não tem o que fazer. Consegue fazer alguma coisa. Vai pegar esse C4. Vai girando para o Bomb. Tem que plantar ainda. Matar 2. Está uma situação... Dificílima. Opa! O que é, velho? O NQ, cara. Nossa, NQ, hein? O cara... Segundo mapa. O NQ, velho. Não, eu bombei, eu bombei. Tamo junto, muito obrigado. E... Começou o terceiro mapa. Ou vai, ou racha. Avisa todo mundo que é inferno. E já começa a trocação. Professor em campo. Professor na sala de aula. Team Liquid Nave. Já caiu o Bot. 5x4. Não cobriu 2B, 3B. Retake, não retake. Está aí. Interessante que é o último mapa. E a Liquid, ela escolheu o CT ou a Nave. Escolheu o Terra aqui. O Simple Jamato e Green. Já sabem da posição do Eligio. O Eligio se foi. Jogaram ainda a ganhar no corpo. O Fallen está chegando. Já ficou difícil para o Fallen, velho. Já ficou difícil para o Fallen. O round... Mais um Pistol. Mais um Pistol. Zero Pistols aqui, hein? É o quinto Pistol perdido do time da Liquid, cara. Aí, né? Vamos convenhar aí, que aí fica impossível, cara. Lado de segundo e terceiro round. Não deu bom o forçado de segundo e de terceiro round. E agora a gente está no quarto round tentando sonhar, né? Tentando sonhar. Existe o mundo? Eu não sei. Vá aqui. Eu também não sei. 3x0. Caiu o Eligião. Bora na Fly. Beleza. Beleza. Calma. 4x3. O Green está de olho com o demônio da areia, né? O Green, 3x2, consegue boas kills. A trade é boa. É só o simple, 1x2, mas é o simple. É só o simple, mas é o simple. Ele está esperando. Ele acha que passou. Ele acha que passou. Ele está encafifado. Ó. Beleza, Marcelo. E aplaude, e aplaude. Então, muito bem analisado aí também o Caioba falando que, pô, a nave, ela não perdeu um mapa no Ranger. E perdeu um mapa aqui para a Liquid, né? Não perdeu um mapa no Ranger, mas perdeu o primeiro mapa aqui para a Liquid. Está aí, segurou na tranquilidade. Na sétimo round, o galo doido já grita. O Bumbla vai dominando a banana. Cai aí, o perfecto. O cameraman deixou o round ali um pouquinho, né? Um pouquinho perdido no Bumbla. O Bumbla, ele era de baixo. Não tinha muito o que ele fazer, né? Ali, não tinha muito a gente sonhar em Tribuneira 100K no primeiro jogo do Professor. Mas, né? A gente sonha, cara. A gente sonha. Enquanto vai caindo mais um jogador da nave. 3x3, 5x2. Ai, olha o NaFly. Vai morrer? Não vai morrer? Está aí, ele taca o Bumb para ele. Que beleza, NaFly. Oh, o NaFly, ele está amassando, velho. Ele jogou bem na Overpass. Ele jogou bem na Dust 2. E ele está jogando bem. Não está fácil a situação, mas dá... Olha aí. Vem aqui o do Steam. NaFly, em cima da floreira. Mata o primeiro, sai. Mata o segundo. Que beleza, NaFly. Que beleza, está jogando que nem música, né? E não é nem a banda do Chaves, cara. Estão jogando aí o CS bom, o time da Liquid. Como tem feito em outros jogos, né? Bote, bote. Ele é pirigal. Beleza. 6x3. Pô, mas foi tirar o dedo aqui. Quer dizer, o olho, né? Foi tirar o olho aí do... Um segundo da tela. Já caiu, foi dois. O Steel pulou em cima do Perfecto. O que está rolando aí, rapaziada? O que está rolando aí? Vai morrer todo mundo. Olha lá. Meu Deus, ele ainda acertou o Elite, cara. Guardou, 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 guardou. O Fire, estamos juntos. O colega, o Kuya, estamos juntos também. É. Vai perder. Os caras não conseguem segurar uma arma, né? Mas tiramos o Curry. Gold State Warriors versus New York Knicks. Às 9 horas e 30 minutos hoje. A bola rola, né? Mas o pré-jogo é 9 horas. Ele existiu. Está ótimo. Uma arminha só. 9x4. O 9 que a gente pediu chegou. Parecia que queimava, mas não queimou. O Elige. Ah, o Bumbla saiu da Snow presente. Beleza, Ana Fly. Uma só. O Green já falou, me acorde aqui, professor. Me acorde aqui, ó. Ó, ó. Pega a visão, ó. Ó, aí. Olha ele, cara. Olha ele. Cameraman não pega uma kill, cara. É brincadeira, bicho. O Bait, né? The Bait, ó. Ó. Presente. Ó. Matou os dois, o Elige. O que é isso? São cenas cinematográficas, hein, cara? Que é isso? É, é, é. Porra, tá aí. Nice. Porra, é você, Tarantino. Esse começou. Meio dia e meia. Já tamo aí, ó. Caiu o 5. Essa é a hora de ganhar um pistol. Essa é a hora. Já foi explotado. É só ir pulando, pulando. Beleza. Porra, vai pulando que ele não acerta a cabeça. 4x2. Para a Cidra. 4x2. Vai tentando achar o que não tem pra achar. Consegue. Herói que Gamit vai ser porrada, velho. Vai ser um jogaço. Olha a posição aí, segurando de Eagle, né? Ó. Toma, então, da Eagle. Toma, então, Simple. Glocado. Nossa, tá jogando o fino. E, ó. 14x4. Eu ainda não vou falar que acabou. O Leleque e o Bot estão de 4x4 normal. Conseguiu ganhar a trocação o Leleque pra cima do Elige. Ficou com pouca vida, mas ficou. Olha o que, cara. Olha o que é isso. Entregou. Tá em choque. Tá em choque. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Eles vão ter que guardar esse round. Eles não podem ir. É 15x4, cara. É 15x4. Aqui acabou. Aqui. Meus amigos. Todo mundo aí. O BRN pintor, o grossinho. A entrada é no Bomb B. O Bumbla mata o primeiro. Não matou o segundo ainda, mas pode matar. O Perfecto tá esperando. Tem que cortar o Perfecto logo. Vem Molotov. O Perfecto tá ali, ó. Saindo, reposicionando. O Bumbla já mata mais um. Elige devolve. O Perfecto tá só esperando. Cai. O Elige cai também. Segura. Segura. É só o NaFly. Segura. 15x5. Os caras são bravos. Eu não sei. O Steel tá vindo. Ele tá concentrado. 28 de HP fazendo aí uma espécie de entry, né? Ele mira de um lado, mira do outro. Biquinho de um lado, biquinho do outro. Passa pulando. Um pulou por cima. O outro pula por baixo. Olha o Simple, velho. Como ele conseguiu essa kill, hein? Ele mata... Nossa Senhora, velho. É boi. O presente. Calma. O que o Simple fez aqui, né, cara? Segura. Aí uma avançada. Não acontece. Volta. Três jogadores no Bombe A. Dois no B. Vem o avanço. Boa trade. Presente, professor. O Bumbla mata o Grimm. Estamos chegando, hein? Não. Toco o hino. Rush B. Rush B. Calma. 4x4. 23º round. O jogo ainda completamente em aberto. Completamente em aberto aqui. O Elige vai vindo aqui, ó. O Elige vai vindo aqui, ó. Meio que na espionagem. 0, 0, 7. Vamos fazendo aí, ó. Escorro. Molotov. Saiu. Se apagou. Olha como ele vem. Olha o que é isso, Elijão. Essa é nova. Acabou. Aqui acabou, porra. Porra. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar, velho. Pode comemorar. Se tá fazendo isso com a Liquid, ó. 1x3. Não tem... E acabou isso. Porra. Tá aí. Faça a sua festa. O que é isso é? Ó. Tá aí. Pre...